NERD, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e muita gente fala que eu tenho a voz parecida com a do Contente. Eu não sei porquê. Talvez se eu tentar fazer uma intro diferente, tipo... E aí, pessoal? Beleza? Eu não sei como é que ele fala. Bom, galera, eu tô aqui pra falar um pouquinho. Mais uma speed art, né? Desenhando uma thumbnail do nosso queridíssimo Felipe Castanhari. Eu quero conversar com vocês sobre um tema. Eu já falei aqui no canal em algum momento, mas eu quero reforçar essa ideia. Eu acho que é interessante que eu também repita algumas coisas por aqui. Até que isto vire um mantra em sua cabeça, certo? Então, o que eu tô fazendo aí? Vocês podem ver, muita gente pergunta como que eu faço pra escolher as cores base. E nesse ponto aí, as cores base que eu tô pensando, eu estou imaginando que cor a pele teria se ela estivesse iluminada somente pela luz do céu. Se fosse um dia bem nublado em que o sol não tem nenhuma interferência. E tá até um pouco mais escuro, mas é pra ter um contraste quando eu lançar a luz, a luz de verdade, sobre este desenho. Vocês podem ver tanto que essa tocha, ela é pra ser branca, o nariz do Castanhari também é pra ser branco. Mas eu estou fazendo esses objetos com um tom azulado. A pele também tá com um tom mais azulado, assim como a roupa dele também tem isso. E como vocês podem ver, essa primeira tonalidade que eu joguei de pele aí, ela é super amarela. Talvez um pouco amarela demais. E eu vou até corrigir um pouquinho isso pra deixar um pouquinho mais avermelhada, pra ficar um pouquinho mais pele. Mas essa tá sendo a minha ideia. Tá vendo? Eu falei que ia mexer um pouquinho. Eu mexer um pouquinho mais avermelhado, mais alaranjado. Pra parecer um pouco mais com pele. Mas a ideia é, você consegue criar um contraste muito legal de tons quando você tem uma cor de base que tem essa influência dessa luz indireta do céu ou de qualquer outra que seja a fonte indireta de luz da sua cena que vai tonalizar todas as sombras. E isso dá uma sensação muito legal no contraste de uma coisa com a outra. E você quase não consegue perceber o que tá acontecendo. Mas você sabe que tá acontecendo. Aí eu também, ó, dei uma escurecida no tom de base da roupa do Castanhari porque essa roupa é pra ser preta, né? Porém, se eu pintar tudo de preto, eu não vou ter áreas de luz nem áreas de sombra. E aí eu tive que brincar um pouquinho pra ver até quanto saturação eu conseguia colocar nessa roupa dele. Por saturação eu digo quão vívida essa cor podia ser, né? Porque podia ser algo mais puxado pro cinza. Outra coisa que eu também tenho um pouquinho de desafio nessas pinturas das thumbnails do Castanhari é trazer um pouquinho de diferenciação entre o material do cabelo dele e o material da roupa dele, já que são ambros. Ambros, né? Eu tô inventando... Cada dia eu invento uma palavra nova aqui no canal. Porque ambos são cores escuras, né? São cores da... O que a gente chamaria de preto. Eu sempre falo também daquela ideia de incluir mais uma fonte de luz pra que você tenha uma segunda chance de definir os volumes 3D da sua cena. Eu vou começar a fazer um livro mesmo de anotações com citações que nem o... Que nem o Francis de Cristo fez no canal dele. Ele fez um vídeo sobre o canal, galera. Se você não viu ainda o vídeo que fizeram sobre o canal, ele pegou umas das dicas que eu dou e ele fez as minhas citações, né? Das frases sem noção que eu falo durante o vídeo. Ficou muito divertido. Eu vou deixar o link aqui também pra vocês assistirem o vídeo que o Francis de Cristo da Evolução Diária fez do meu canal aqui. O canal dele é muito bom. Se você não segue, você segue o Palavra Nerd, mas não segue o Francis de Cristo, vocês têm um problema. Vai lá e se inscreve no canal dele também, que é muito bom. E uma dessas frases que eu falo, né? Inclui essa fonte de luz. Mesmo que às vezes você tenha que fazer uma fonte de luz de mentira, porque realmente não tem como você usar alguma outra coisa, nessa caso... Nesse caso aí eu não preciso fazer isso, porque eu vou ter a tocha pra me ajudar. E uma coisa que eu acabei lembrando, eu lembro de ter visto várias fotos de pessoas em praias ou algo assim próximo de um chão bem claro. E o que acontecia? A luz da areia refletia do chão e atingia todos os planos de baixo, aqueles planos que tinham aquela inclinação que daria pra refletir uma luz de baixo. Estão iluminados por aquela tonalidade da areia ou do chão ou de alguma coisa que vem por baixo. Então, eu fui pensando aí, né? Tons de base com a luz do céu. Fui pensando a luz com a tonalidade mais alaranjada, avermelhada, bem clara do sol. E eu vou fazer essas luzes de rebatimento com o tom da areia que eu tô imaginando ou de alguma superfície ali embaixo que tá jogando essa luz pra cima, que é mais uma chance de eu dar aquele formato 3D do nariz dele, que eu vou dar aquele contorno em outras áreas. E eu decidi pegar esse laranjão aí, meio amarelo. Eu acho que eu vou dar uma tonalizada um pouquinho menor nisso depois. Mas a ideia é justamente ter essa variação e incluir essas fontes diferentes de luz, né? E vocês podem reparar que esse método de pintura, ele não lida muito com o que você está pintando, mas com as fontes de iluminação que estão atingindo aquilo que você está pintando, né? E muitas vezes a gente fica pensando no objeto em si e não na luz que está iluminando ele. Mas eu diria que isso pode ser às vezes um problema se você quer criar uma pintura que tenha um efeito tipo essa que eu crio aqui no canal. E para os meus clientes também. Não é como se eu fosse um cara cheio de clientes. Bom, eu estou majoritariamente trabalhando com ilustração agora, galera. Isso é uma novidade que eu fico feliz de compartilhar, que boa parte do que eu estou fazendo hoje que está me dando renda é ilustração, é desenho e é essa parte legal. Eu sinto que eu estou caminhando legal nessa transição, nesse caminho para transformar isso realmente no estilo de vida e de ganho de subsistência. E eu estou me esforçando o máximo para fazer tudo isso dar certo ao mesmo tempo. E isso que é o interessante, galera. Muita gente me pergunta, e eu acho que vale a pena comentar um pouquinho sobre isso aqui, qual o melhor curso fazer, né? Que curso superior que eu faço para ser um bom ilustrador? Meu amigo, é tipo, você está me perguntando que curso eu tenho que fazer para ser um ótimo atleta, sabe? Para ser um ótimo atleta você vai ter que treinar que nem um maluco, você vai ter que ter uma paixão irrevogável pelaquela atividade e você vai ter que batalhar muito todos os dias para treinar e se tornar o melhor naquilo que você quiser, né? Ou não tem... Imagina se todo mundo que quisesse ser um atleta fosse recomendado a... Ah, não, você tem que fazer o curso superior de, sei lá, futebolística. E aí sim você conseguirá ser um grande profissional. A ideia realmente é que você treine, 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 treine e que você batalhe mesmo, né? Para conseguir refinar suas habilidades. Lógico, estudar é fundamental, né? Tem muita coisa... Você não quer inventar a roda de novo, né? Então tem muitos artistas que já descobriram uma pancada de coisa super útil sobre arte, né? E lógico, todos os mestres que já vieram antes você não tem que inventar tudo do zero. Você pode estudar e você deve estudar. Mas isso não quer dizer que exista por aí um livro básico que diga Isso é o que você precisa ter para ser o ilustrador. Muito menos que isso vai ser necessariamente um curso superior. A maioria tem muitos cursos livres que provavelmente vão te dar uma base muito mais forte de ilustração do que um curso superior de verdade. Por exemplo, ainda assim, existem cursos superiores que têm essa parte de ilustração. E eu acho isso sensacional. Uma dessas escolas é a Meliesse, né? Melie? Eu acho que é Melie. Não tem o som do S no final, eu acho. Eu conheci ela indo em alguns eventos por aí. Eu conheci o Nico, ele trabalhava lá. Eu não sei, acho que ele trabalha lá ainda. E ele é um cara sensacional também que mexe muito com 3D e a parte de desenho dele ele vem trabalhando insistentemente ficando realmente sensacional o trabalho dele. Já é muito legal, tem um peso assim muito bom. E o que eu quero dizer com isso? Bom, um dos cursos superiores que eles têm lá é justamente, acho que é produção visual que chama. E lá tem pintura digital, tem 3D, tem um monte de ferramentas que você pode usar pra criar imagens interessantes, né? Produção... não sei se é produção visual ou produção gráfica. Acho que é produção visual. Pra você criar imagens que tenham impacto e que tenham coisa. Pintura digital é uma ferramenta pra isso. E como ferramenta, isso que eu acho interessante, galera. pintura digital é ferramenta, é um processo, não é uma atividade em si. Que nem os vídeos de hipnose do Pirula. Hipnose não é uma coisa. Hipnose é uma ferramenta, é uma coisa que leva você a um outro fim. Agora, e vocês veem, eu não sei se vocês assistem o canal do Pirula por aqui, mas eu gosto bastante do conteúdo dele, eu adoro essa parte de ciência e ceticismo, eu acho muito legal. E mais uma... Dá pra criar paralelos interessantes. mas essa parte realmente, galera, de que a pintura digital é uma ferramenta. Você pode ser um ilustrador, um colorista, um isso, um aquilo. Então pense no que você quer fazer com pintura digital, não só em pintar bem. Beleza? E esta é a nossa ilustração aí, nossa coloração dos traços lindos de Leonardo Amaral, peixe aquático, dono do canal Rabisco, onde ele faz altas animações divertidíssimas. Espero que vocês tenham curtido demais, este vídeo aqui no canal, tentando dar algumas dicas, tentando não falar bobeira. Se eu disse algo que vocês não concordam, por favor, retruquem aí nos comentários, a gente está aqui pra conversar, discutir, bater ideia, mas não pense que um curso superior vai te ensinar tudo que você precisa. Ele é uma base boa e uma fonte riquíssima de experiências e eu hoje não seria o mesmo artista ou a mesma pessoa, não o mesmo profissional se eu não tivesse feito a minha faculdade de publicidade e propaganda. É isso aí, galera, mais dois vídeos aí pra você acompanhar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! E aí E aí E aí E aí E aí